Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro participou da Convenção Estadual do PL em Goiânia. Apesar de estar inelegível por oito anos, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente demonstrou ânimo para seguir na política. Segundo Jair Bolsonaro, que está perto de completar 70 anos de idade, ele está, abre aspas, com o gás de um moleque de 20, fecha aspas. O ex-presidente prometeu ainda que não sairá do lado do povo e que não vai desistir do Brasil. Augusto Nunes, a gente está acompanhando aí no vídeo algumas imagens dessa Convenção Estadual do PL em Goiânia. Esse pessoal do PT, diretores do PT, o próprio Lula, o seu marqueteiro, eles realmente são os amadores. O Alexandre, há de concordar comigo. Eles não sabem coisas elementais. Por exemplo, eles querem prender o Bolsonaro e acham que isso resolve o problema e acaba com o Bolsonaro. Isso fortalece. Começa por aí. O Bolsonaro vai ficar mais forte como cabo eleitoral. Eles podem impedir a volta do Bolsonaro à presidência. O patrimônio eleitoral que ele tem e que é demonstrado diariamente, essas imagens que aparecem todos os dias mostram, isso aí vai acabar crescendo. Uma verdade que eles desconhecem. A morte física, a morte política, só vem com a morte física ou nem com a morte física. Exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, se soubesse o apoio que tinha, o povo só se manifestou depois do suicídio. Não havia partidos, não havia quem fizesse a ligação entre povo e governo. Ele influenciou a política brasileira, como o Alexandre também acompanhou, sabe disso. Dez anos, pelo menos, mais dez anos, diretamente. E eu me lembro, as minhas tias, minha mãe, professoras, perguntavam se era presidente da República e isso no final do século ainda havia crianças que respondiam Getúlio Vargas. Não se mata politicamente alguém com uma perseguição. Cresce o prestígio. Eu tenho visto no interior a disputa pelo apoio do Bolsonaro entre vários candidatos a prefeito, de diferentes partidos. Já começou. O apoio do Lula é temido pelo candidato, pelo possível apoiado. Então, o Bolsonaro, na cadeia, vai continuar influenciando pesadamente. E eles não percebem isso. Porque é pura perseguição. É pura perseguição, é crueldade. Agora, não pode impedir que o povo se manifeste. Ele vai ficar preso? Não continua aquele... Com um bando de gatos pingados ali? Lula livre, Lula livre, até por um ladrão comprovado isso aconteceu. Com o Bolsonaro, vai ser muito pior para o PT. Que bom. Alexandre, quero te ouvir também. A gente tem acompanhado a força política de Jair Bolsonaro, ainda que tenha sido pelo TSE decretado a ineligibilidade pelos próximos oito anos. Mas, nessa eleição municipal, ele tem demonstrado bastante força. Reforçando o que disse o Augusto sobre o Getúlio. Na hora que ele estava falando, eu já lembrei imediatamente. 19 de abril, aniversário de Getúlio. A gente tinha que saber. Todo mundo sabia. Em 24 de agosto de 54. Todo mundo lembra da minha geração do suicídio de Getúlio. E as multidões saindo para a rua. E destruindo tudo que era a oposição ao Getúlio. As emissoras de rádio, os jornais, eram invadidos pelo povo. Que estava responsabilizando-os pela morte do Getúlio. Bom, vamos a Bolsonaro. Não vai desistir do Brasil. Portanto, dê o possaporte para ele ir a Israel. Ele não vai trair os seus eleitores e ficar lá em Israel sem voltar mais. E mais. Quanto mais mexem, é como massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Isso é o que tem acontecido. Tentaram matá-lo no dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora, em 2018. Não conseguiram. Só fizeram elegê-lo. Lula fala todo dia em Bolsonaro. A militância jornalística fala o dia inteiro em Bolsonaro. Eles, na verdade, são militantes bolsonaristas. Porque não permitem que o povo esqueça Bolsonaro. E falam tanto de Bolsonaro. A tremenda importância de Bolsonaro. Onde quer que ele vá. Seja em Camboriú ou Goiânia. Onde quer que vá. Ele, em Camboriú, não queria manifestação, mas não resistiu. Ele avisou o senador Seif. Olha, Seif, não me inventa nada. Não convoca nada. Chegou na hora. Ele saiu para a rua e não adiantou. Onde quer que vá. Então, a popularidade dele parece que está crescendo em função disso. E quanto mais se fala, quanto mais se tenta pegar o Felipe Martins, o Mauro Cidion. Delação, mas delata o quê? Se não tem nada para delatar, o que vão contar é que ele mexeu nos privilégios, mexeu onde pôde, para não votar a corrupção, para botar o país no lugar, para o Estado brasileiro ficar a serviço da nação e não o contrário. Mas, nas urnas, não deu ele. A maioria, uma pequena diferença, preferiu o outro. E estão aí os resultados. Ana, para fechar essa rodada? Então, Paula, essa popularidade, ela não adianta, ela é orgânica, né? E eu vejo, o Constantino e eu, a gente sempre brinca, né? Que estamos dois anos na frente do Brasil. E é o que nós temos visto aqui também nos Estados Unidos, com essa perseguição desenfreada, Donald Trump. É a mesma, é o mesmo modus operandi, a mesma coisa com a imprensa, parte do judiciário sendo utilizada de maneira inconstitucional para uso político, parte das forças policiais. É a mesma coisa aí no Brasil. E a popularidade do Donald Trump, com que agora tem, se eu não me engano, mais de 85, 90 indiciamentos, né? Sobre isso, sobre alguma coisa de 20 anos atrás, enfim, é estilo importunação da baleia. E o americano entendeu que isso é uma perseguição, o Estado sendo usado como uma arma para caçar opositores políticos de um sistema que antes passava meio que, né? Ali no escuro e o brasileiro não entendia, não tinha tantas informações e não sabia realmente o que era direita, o que era esquerda. E hoje não é assim. Por mais que esse sistema, o establishment, né? Como os americanos falam, tenta esconder as coisas, hoje não tem mais como. Por isso que a gente sempre fala aqui do PL 2630. Você vê os arquivos do Twitter Brasil essa semana, a velha e carcomida imprensa, eles não estão falando disso. Mas os arquivos e todo o fio do jornalista Michael Schellenberger, que entrevistamos aqui no Sem Filtro, todo o fio está em todas as redes sociais, nos grupos de WhatsApp, as pessoas entenderam que a eleição do presidente Bolsonaro causou um certo terremoto no sistema e que ele, sendo eleito, ele expôs as vísceras podres, corruptas deste sistema. Então, mesmo se eles decidem, se eles decidam prender o presidente Bolsonaro, vai ser um erro terrível. Vai dar mais força ainda para o incrível capital político que ele tem até hoje.